Olá, pessoal. Eu sou Thais Bernalha, coordenadora do Ciclo de Debates e Introdução às Bases de Dados. Hoje a professora doutora Elisa Macedo falará sobre o tutorial Web of Science. Espero que gostem. Já sei a base que eu quero e eu vou buscar a Web of Science. Eu posso ir tanto pelo cluster da esquerda quanto pela janela de busca e clicar naquilo que me interessa. Se eu for pelo cluster, ela vai me apresentar todas as possibilidades onde a palavra Web of Science está incluída, está contida. E nós não trabalharemos hoje nem o Derwent Innovations Index, nem o Cielo Station Index, só a Web of Science, coleção principal. Essa é a coleção principal da Clarivate Analytics. É uma base multidisciplinar e ela só indexa os periódicos que têm o maior quantitativo de citações. Ela, portanto, é um índice ou uma base que se caracteriza pelo quantitativo de citações que periódicos produzem. Então, cada artigo, ele vai informar os documentos que ele cita, as referências, os documentos citados e os documentos que o citaram. E as bases principais de indexação são essas a seguir, Science Citation Index Expanded Social, Science Citation Index e por aí vai. São as bases de citação da Web of Science. Bom, existem várias possibilidades, várias possibilidades de se trabalhar nessa base riquíssima, espetacular, mas hoje nós vamos apenas trabalhar com a busca, com a pesquisa básica. Lembrando que nós podemos trabalhar na busca por autor. É uma pesquisa que oferece, inclusive, indicadores bibliométricos do autor ou daquilo que você quer buscar. Isso é uma forte característica dessa base. Ela é um indicador bibliométrico, tanto de índice H, que é a métrica da produtividade do impacto, quanto da métrica de impacto, fator de impacto, que é justamente a quantidade de citações que o artigo tem. Bom, esse item selecionar do índice, ele não aparece para todos os itens que você vê no tópico à esquerda. Por exemplo, título, ano da publicação, não aparece, mas aparece para autor, para agência financiadora, organização. Então, aparece uma outra janela, surge uma outra janela com o índice ou índice daquilo que você vai buscar. Muito bem. O panorama dessa primeira janela, né? No caso da pesquisa básica, eu posso trabalhar com algumas configurações relacionadas ao índice que me interessa. Cada clique que eu dou em um índice desse, Science Station, Social Science, ele vai estar incluído ou não na minha pesquisa. Eu preciso clicar. Então, a princípio, eu pensei em trabalhar, claro, com todos, todos eles. Embora Social Science e Humanities talvez não apresente nenhum material de interesse para a minha pesquisa, mas eu acho que vale a pena tentarem com todos os índices clicados. O tempo estipulado, eu também vou poder escolher aquilo que me interessa. Geralmente, nós temos trabalhado com as últimas quatro semanas, com o último mês, né? E temos utilizado descritores ou palavras-chave MESH. Ele é todo em inglês, é uma base em inglês, portanto, ele utiliza os termos MESH. Então, começamos com Coronavírus Infection or COVID-19 and Child or Adolescent and Hair Diseases. Uma peculiaridade dessa base, nem todas as bases fazem a mesma leitura ou fazem leituras idênticas. Por exemplo, se você não colocar as aspas, ele vai entender que você quer saber de Coronavírus separado de infecção. Ele vai entender que entre Coronavírus e Infection tem um AMD, que são os operadores boleanos que aparecem, independente de você colocar ou não, em palavras adjacentes. Então, isso é uma característica. Outra característica é que não importa se você escreva em maiúscula ou minúscula. Ele reconhece, numa mesma string, numa mesma equação, você pode trabalhar com maiúsculas e minúsculas. Mas você precisa trabalhar com as aspas e é interessante que você trabalhe também com truncagem, que é esse asterisco do lado de Child. Isso é uma truncagem que possibilita a recuperação não só de Child, mas de Children também. Se eu não tivesse colocado o S de Adolescentes e tivesse truncado, ele me daria tanto o singular quanto o plural. Algumas outras características. Além de tópico, eu posso trabalhar pelo título, por autor, nome da publicação, ano da publicação, etc. Sendo que o tópico é muito interessante porque ele recupera os termos inseridos no título, nas palavras-chave e no abstract, no resumo. E além das palavras-chave do autor, que são o que nós normalmente conhecemos, ainda existe a palavra-chave ou as palavras-chave plus, que é uma coletânea, uma coleção feita pela própria máquina da BVS, é um algoritmo que coleciona todas as referências incluídas em todo o quantitativo das pesquisas, dos estudos que foram recuperados. Então, se eu recuperei 15 estudos e nessa coleção de estudos, eu tenho ao todo 50 referências não repetidas, por exemplo, porque isso não vai repetir. Todas essas 50 referências terão as suas palavras-chave decodificadas e nós teremos um acervo, um construto de palavras-chave plus. Isso é bastante interessante e é uma característica dessa base, justamente por ela ser uma base de citações. Podemos trabalhar com o AND, o OR e o NOT. Não vamos entrar no detalhe do NEAR, nos operadores de proximidade, porque são pouquíssimos atos pela enfermagem e o SEMI pode ser substituído pelo AND. Ele é muito usado para procurar, busca de endereços. A mesma coisa, o NEAR. O NEAR, você pode usar o AND, que o substitui. O NEAR, ele trabalha com proximidade de palavras, que você pode escolher de zero, que é a palavra que está do ladinho, adjacente, até 25, até 15. Peço desculpas. Bom, com relação ao tempo estipulado, as últimas quatro semanas foi o que eu escolhi. Tópico foi o que foi escolhido para cada termo de busca. E vamos lá, nós podemos adicionar quantas linhas quisermos. Até 25 linhas ele é capaz de suportar, ok? Nós podemos trabalhar na pesquisa básica em uma única linha, combinando a string com os devidos parênteses e operadores boleanos. Ou podemos trabalhar por partes, que eu acho bastante interessante começar a se trabalhar por partes. Inclusive, se vocês observarem, tem um acrônimo já incluído nessa busca, embora eu não vá citar a professora Thais, quando for falar de escopos, ela vai trabalhar com o PICO. Mas vocês podem reparar que eu tenho aí a população de interesse, que é adolescente and child. Eu tenho o meu fenômeno de interesse, que são as doenças raras. E eu tenho o contexto, que é o contexto da pandemia, do coronavirus infection, do COVID-19. Então, eu posso adicionar linhas ou posso trabalhar numa única linha. E vamos pesquisar. Olha o resultado que veio. Veio o resultado e veio a string. Olha lá, a minha equação de busca. Você pesquisou por tópico. Eu poderia ter pesquisado por todos os campos, por exemplo. Qualquer campo também é bastante interessante. Mas eu prefiro trabalhar por tópico. E ele mostra ali onde os parênteses são inseridos. Isso já é uma dica para quando se for fazer uma busca avançada, porque é um desafio trabalhar com o abrir e fechar de parênteses na busca avançada. Nós não vamos trabalhar, mas eu vou indicar para vocês, pelo menos, os elementos para uma busca avançada. 138 resultados que eu vou refinar. Quando eu abro as categorias do Web of Science e quando eu clico em Pediatrics e abro, ou melhor, quando eu clico na categoria da Web of Science, que são várias, eu vejo que Pediatrics é a única coisa que me interessa aí para fazer esse refinamento. E já cai para 39 estudos. A minha String aumentou, porque agora eu refinei por categoria Pediatrics. E aparece isso na String. Cada resultado eu posso tê-lo na íntegra, clicando no título. O texto, a maioria, é integral, gratuito, do editor. Posso visualizar o resumo. Enfim, posso salvar, posso criar um alerta. É muito semelhante às outras bases, e a professora Thaís vai falar um pouco na Scopus sobre isso. E agora, na análise de resultados. Vou partir para a análise de resultados. Lembrando que é uma base de citações, uma base que valoriza principalmente as citações quantitativamente. Então, nós não vamos trabalhar hoje a análise quantitativa. Vamos mostrar uma análise de resultados que a própria base oferece. Ela pode ser na forma de um mapa de árvore, ou pode ser na forma de um... De uma... Me falhou agora. Mas, enfim. O que nós estamos visualizando aqui agora são as categorias do Web of Science, que é semelhante a áreas de pesquisa. É gráfico. A palavra que me faltou foi essa. Gráfico. Pode ser visualizado por gráfico também. Então, os 39 registros... Aparece novamente a string. E olha o que ele me diz. Que os 39 registros são todos de pediatria, sendo que 4 se referem à pediatria, à clínica neurológica, 3 à hematologia, 3 à oncologia, 3 ao sistema respiratório e por aí vai. Mas todos são de pediatria. Por isso é que ele mostra dessa forma o gráfico. Se eu for para um outro tipo, o gráfico por ano de publicação. Nós só trabalhamos com 2020, as quatro últimas semanas. Então, é um grande bloco em 2020. Se tivesse em outros anos, iria aparecer o quantitativo de registros por ano. Como é um ano único, apareceu dessa forma no gráfico. Tipo de documento. Ali naquele número de resultados, eu posso escolher quantos resultados eu quero que apareça na minha página. Eu sempre escolho o máximo possível. Ou sempre um número próximo, o mais próximo possível do número de registros. Então, o que ele me diz aqui? Que eu tenho 24 documentos, que são de acesso antecipado, que tem muito material ainda não terminado, sem desfecho, muitos estudos sem desfecho, principalmente quando se fala de COVID. Então, você vê que a maioria, vocês observem, a maioria dos documentos são acessos ainda precoces, resultados ainda sem desfecho, que não terminaram, estudos interminados. 13, material de editorial, 10 artigos, 9 revisões, 7 cartas. Por exemplo, títulos da fonte. Então, a gente tem três estudos dentro da acta pediatra. Acta pediátrica. Três dentro da pediatria e pneumologia. E por aí vai. Esse título da fonte é o título da obra. Pode ser o periódico, pode ser um livro, pode ser um evento. Isso tudo é título da fonte. Bom, depois eu clico em criar relatório. Esse criar relatório de citação, diferentemente da Scopus, que apresenta em um único platô, toda possibilidade, isso é muito, muito interessante, a Web of Science, eu preciso clicar um por um, e na hora que ele me apresenta o relatório de citação, lá em cima, olha, criar relatório de citação, no clússil direito, no quadrante superior direito. Um relatório de citação, que se refere a 39 resultados, de acordo com a minha busca. Desses 39 resultados, que quando eu clico em analisar, abre de novo os resultados, volta para a página anterior, ele tem 18 citações, 18 referências, todos os artigos juntos, perfizeram um total de 18 referências, porque muitas são repetidas. Ah, mas só 18? Em 39, sim, porque eles não contam as repetidas. sendo que 10 sem autocitações. Então, nós temos 8 com autocitações e 10 sem autocitações. Então, é muito interessante. E artigos que fizeram citação desses 39 estudos, de alguns deles, 15 citações aconteceram, sendo que 8 foram 100 autocitações e 7 é que foram, de fato, as citações que outros fizeram desse material publicado. Bom, gente, com relação à pesquisa avançada, eu só vou dar um iniciozinho para vocês verem que ela precisa que nós sejamos o construtor da nossa string totalmente com o uso de rótulos de campo. Ah, mas precisa usar os rótulos de campo? Precisa. Então, antes de cada termo, antes de cada descritor, antes de cada palavra-chave, eu vou precisar inserir, escrever e digitar o rótulo de campo referente àquele campo. No caso de tópico TS igual, no caso de título TI igual, no caso de ano de publicação, PY igual, e por aí vai. E vou pesquisar. Vou utilizar os filtros relacionados à linguagem que eu quero, ou ao tipo de documento e ao tempo estipulado. O interessante dessa base é que o histórico de pesquisa aparece imediatamente. Eu não preciso... Ele imediatamente surge. Eu não preciso adicionar, eu não preciso fazer nada. A partir do momento que eu começo a digitar os meus termos para pesquisa avançada, eles vão sendo automaticamente inseridos no histórico de busca, que eu vou depois combinar resultados para o resultado final. Ok, gente? Olha, aqui é só um exemplo do que foi feito, só para vocês saberem que existe. Hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3. Eu posso combinar e vou ter um total de resultados.